Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Comigo, tudo jóia, graças a Deus! E eu espero que com vocês esteja tudo bem. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia trazer uma coleção dos perfumes de quatro de cada casa, separadamente, porque eu queria conversar com vocês uma coisa? Então, eu quero que vocês olhem bem pra essa paisagem, é um quadro. E tem tudo a ver com o vídeo que eu estou fazendo agora, tem tudo a ver com os perfumes que eu vou mostrar agora. Foi uma coisa muito inusitada que aconteceu e eu quero dividir com vocês, tá? Eu acho, eu valorizo essas coisas. Eu espero que todos estejam bem. Escrevam, se inscrevam, comentem, compartilhem, vamos pro vídeo. E se você gostou desse vídeo aqui, chegou comigo até no final com ele, eu espero que você deixe o seu like e um comentário, tá bom? Porque é um mistério aqui e eu vou revelar já já. Quem é que não conhece o Laguna de Salvador Dali, não é verdade? Esse é um dos perfumes mais conhecidos que tem. É um perfume verão, ele remete à beirada de piscina, à final de tarde na praia. Eu sinto uma lima, né? Ou um limão. Folhas de lima ou de limão aqui nesse perfume, enfim. Amo ele, tem gente que não gosta, tem gente que praticamente não suporta, mas eu amo demais esse perfume. Eu tenho também esse daqui, que é o Ode Dali. Eu acho bacana essa casa, por quê? Porque ela faz essas versões especiais, que, é claro, cabem no nosso bolso e não ocupam muito espaço no nosso lugar de guardar os perfumes, né? Eu tenho também o Ode Rubi Lips. Todos que eu puder comprar nesse formato aqui, eu vou comprar. Ode Rubi Lips. Agora, o mistério está aqui. Esse daqui é o Salvador Dali, Ceia e Sam. Quer dizer, sol e praia, né? Eu acho que é isso. Em Kadax. Eu já falei, no dia que eu fiz, o que eu descobri sobre Dali, eu falei sobre essa cidade, mas eu não sabia, gente, que ela era tão importante assim. Então, aqui está o Ceia e Sam em Kadax, que é uma edição especial, ele é um Ode Toalete 30ml da casa Salvador Dali. E, por incrível que pareça, esse quadro que está aqui, esse quadro também foi pintado por Salvador Dali. Gente, eu sei que Salvador Dali é um surrealista. Então, quando eu vi esse quadro, esse quadro eu ganhei. Foi uma gravura, ela é original, e o meu gênero, ele é artista plástico, ele sabe o tanto que eu admiro arte, e ainda mais se a arte estiver envolvida com perfume. Aí, ele me presenteou em um dos meus aniversários com essa gravura, tá? Até aí, tudo bem. Está dando reflexo, porque ela tem vidro, tá, gente? É uma foto, a gravura é uma foto da obra de arte, tá? Esse quadro, ele foi pintado em olhos sobre tela, né? E está exposto no museu. Deixa eu contar a história pra vocês. O que aconteceu, gente? A minha casa dá muito bolô, mofo, né? Porque aqui é frio, aqui é úmido, e a minha casa, ela é pouco arejada. Então, eu coloquei esse quadro aqui no meu espaço de massagem, e lá também é úmido, né? Não tem muita passagem de ar. E eu vi que esse quadro deu alguns bolô. Aí, eu fiquei desesperada. O que que eu fiz? Eu fui desmontar a moldura, pedindo a Deus pra não estragar a gravura, pra eu poder limpar. Vocês estão vendo que ela tá intacta, né? Consegui abrir o quadro e limpar a gravura. Atrás do quadro, nessa foto, estava impresso a história dessa foto aí. Gente, eu fiquei maravilhada. E eu copiei, vou passar aqui pra vocês o que estava escrito, ó. Mulher na janela da cidade de Cadáx. Ó, na juventude, Dali pintou inúmeros retratos. Gente, eu não sabia. Ele pintou inúmeros retratos de sua irmã mais nova, a Ana Maria, que é essa moça aí que a gente tá vendo no retrato. Vou fazer assim pra te dar menos reflexo. A maior parte dos quadros eram pequenos, e era sobre o cobre. Gente, quando eu borrifei, tá? Quando eu borrifei esse perfume em mim, vocês acreditam que eu senti um cheirinho de cobre nele? A pessoa que criou essa fórmula, ele colocou um toque de cobre nesse perfume. Eu não sei como. Por quê? Pra lembrar que Salvador Dali pintava sempre os seus quadros em cobre. Então, esse quadro, ele fez diferente. Ele fez em tamanho maior, e ele fez em olhos sobre tela. Essa obra, ela é considerada uma das mais bonitas que o Dali fez. Deixa eu ver aqui. Me perdi aqui na minha cola. Ela é uma obra mais considerada, a mais bonita do gênero. Ela foi apresentada na primeira exposição de Dali, na Galeria Dalmar, Dalmal, em Barcelona, em novembro de 1925. Gente, olha quanto tempo tem essa obra, né? 1925. Eu fiquei encabulada com isso, gente. Eu tinha que passar pra vocês. Ana Maria ficou horas e horas olhando a paisagem pela janela, enquanto servia de modelo para seu irmão executar essa obra. O cenário foi escolhido por ele. Esse é o andar térreo da casa de verão, onde eles costumavam passar as férias quando eram criança, na cidade de Cadáx. Por isso, esse perfume, né? Em Cadáx, na cidade de Cadáx. Essa cidade, ela foi muito importante na vida de Salvador Dalí. Essa pintura levou o artista ao tempo de criança, onde passava horas brincando nesse quarto, olhando por essa mesma janela, o mar. 25 anos depois que ele pintou o quadro, recebeu a notícia do falecimento do seu pai. Então, 25 anos depois que ele pintou essa obra, ele já não estava mais na cidade, vinha de vez em quando, e ele recebeu a notícia do falecimento do seu pai em 1950. Então, ele lembrou que a última imagem que ele guardara do seu pai foi exatamente em frente a essa janela, a qual ele perpetuou através de pintura. Esse não foi o único quadro que ele pintou da irmã dele nessa janela. Aliás, ele pintou também da gala Dalí, a sua esposa, nessa mesma janela. Ele queria eternizar os momentos de criança que ele tinha nessa cidade. Eu fiquei muito emocionada, porque eu sei que sentimentos, né, gente? É uma coisa que toca muito na vida da gente. Uma pessoa que já está de idade, com seus 80, 90 anos, e conseguir lembrar de quando ele era criança, isso é maravilhoso. O Dalí, ele usava muito isso em suas pinturas e também nos perfumes, que assim como o gala Dalí, a esposa dele, ele era apaixonado por perfumes, por flores e por cavalos. Vocês veem que nas pinturas deles tem flores, que era o que ela mais amava, inclusive rosas, também cavalos, que era uma coisa que ele gostava muito, e relógio. Quase todas as pinturas de Dalí, mesmo dentro do mais puro surrealismo, você consegue achar ali relógio, cavalo, flores. Deixa eu continuar aqui. Essa Ana Maria, a irmã dele mais nova, ele amava muito, ele era muito ligado a ela. Dalí, ele era muito sentimental, como eu falei, ele gostava de retratar o que ele amava. Inclusive, ele pintou, né, como eu já disse, sua amada esposa, a gala Dalí, as flores que ela gostava, né, as paisagens, jardins com bastante rosas, que eram as flores que ela gostava. E, assim, muito especial esse quadro pra mim. Como que eu ia imaginar que atrás desse quadro, né, atrás dessa gravura, ia ter toda essa história. Então, eu resolvi deixar essa coleção, né, de quatro perfumes da Casa Salvador Dalí, pra mostrar pra vocês como que é a vida, né, ele já se foi, Gala Dalí já se foi, eu acredito que Ana Maria também já se foi, mas ela está aqui conosco, a essência de Dalí tá conosco através dos perfumes, através da obra de arte. O que vocês acharam desse vídeo, gente? Eu achei maravilhoso essa história. Se eu já amava essa gravura, eu vou amar mais ainda. Eu levei ela pra casa de massagem, né, pro meu espaço de massagem. Por quê? Porque você precisa relaxar quando você vai receber uma massagem. já pensou a última imagem que você vê antes de relaxar, de entrar até no sono, né, porque na massagem as pessoas dormem. Você vê a imagem desse mar tão lindo, com esse barquinho ao longe, e uma pessoa tão despreocupada ali somente olhando o mar. Essa é a sensação que as coisas têm que deixar na gente. Relaxamento, tranquilidade, um perfume. Ele não pode te incomodar. Ele não pode incomodar ninguém. O perfume, ele tem que trazer um relaxamento, uma alegria, uma paz. E é isso que eu queria mostrar pra vocês, porque é exatamente o que os perfumes que as obras de arte fazem comigo. Me deixa tranquila, relaxada e maravilhada. Um beijo, até o próximo vídeo, que será dos perfumes cinco de cada casa. o próximo vídeo,